Fala galera, beleza? Bem vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will e aqui a gente dá continuidade no segundo episódio de Resident Evil 3 Remake galera, as coisas estão acontecendo, o jogo está intenso pra caramba, vamos ver aqui como está o inventário, não vamos perder muito tempo aqui, e bora para a jogatina, bora, ainda não consegui pegar alguma coisa que abra isso aqui, acho que a gente veio daqui, então a gente vai para cá, deixa eu ver, 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 Ah, já estamos dois, esse aqui, opa, bonezinho, tem um 15, 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 um 15, tem um 15 na munição aqui, que esses caras demoram pra caramba para morrer, vamos ver para cá, opa, 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 oh, Paranauê. Ah, aqui é só no Paranauê querido. Esse cara tão ruim de morrer, meu Cinco tirinhos Tem nada dentro do carro E a sua querida aqui Será que ela vai acordar? Ervinha Show Show 3 Vamos fazer uma combination aqui A gente tem que ter mais um slot O que a gente vê daqui O que será que é o... Sempre bem vindo a munição Done it Cara, o jogo ta no detalhe imenso né É... Talvez em algum momento esses caras vão... Vão... Vão acordar Achar uma salinha aqui Oh, queridão Oh... Oh... Headshot O que tem aqui? Ah... Achamos a... A bendita O que temos aqui? Granada Pólvora 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 Bom, vamos fazer um esqueminha aqui Tá, achamos que a gente vai dar um jeito A gente sempre dá um jeitinho A gente sempre dá um jeitinho Granada importante É... Mesma esqueminha lá de trás Mas... A gente vai ter que voltar Revisitar essa área aqui Ah... Tá bonitinha aí Ah... A gente vai precisar aqui A gente vai precisar daquele alicate de pressão grande Vamos ver o que ta escrito aqui Anotações do metroviário A violência só piorou nos últimos dias Arrumei... Uma espingarda por causa das coisas piorarem muito Vou deixar trancada na est... Vou deixar trancada na estante de armas Assim... Ela fica mais segura caso algum metido a besta apareça Enquanto eu saio pra procurar mais balas Se a coisa ficar feia Corte a corrente e use essa porra Tô rezando pra gente sair dessa Todos nós estamos... Ah... Tá... Vamos para ali É isso mesmo Manual da Ferrovia Ferrovia Kite Bros Asegurando as operações do metrô Em caso de apagão O metrô automaticamente encerrará as atividades Assim que a energia for restabelecida Use o painel de controle Para confirmar as estações Em que o trem deverá parar E os trechos de trilhos Que serão utilizados Se a rota indicada for perigosa Será acusado o erro E as operações serão interrompidas Ah... Aqui mais uma... Mais uma tranca Aqui tem... Tem sim alguma coisa Apareceu aqui para interagir não tem nada Não tem nada Bora Jiu Cara... Eu fico imaginando Os caras já estão... É claro que sim É... Fazendo Resident Evil 4 Cara... Ele já tinha uma mecânica O primeiro né Uma mecânica mais... Nova Quando foi lançado Quando foi lançado E como que... A galera vai... Imaginar Que ele foi... Para muitos o melhor de Resident Evil né Bom aqui eu não tenho... Mais espaço Mais... Mais munição... Uma erva aqui... Bom a gente consegue fazer isso... Show... Ah... Deixa eu acabar com a brincadeira de vocês... Só um pouquinho... Desculpa aí galera... Apagou o fogo... Ah... Está dentro do carro... Embaixo do carro... Eu acho que ela está viva... Sabia... Para me enganar... Pálvora... Bom... Não tem nada no inventário... A gente vai ficar aqui... Como... A gente vai ter que revisitar... Essa área... Acho que a gente... Pode subir por aqui... Ah... Acho que é aqui mesmo... Achei que fosse uma munição de shotgun... Não é... Caraca... 41 munição... Olha isso... Não sei se tem um esqueminha... Para... Estourar a cabeça desses caras... Mas... Beleza... É... É... Se não sai sangue... Pálvora de novo... O diário foi do farmacêutico... 24 de agosto... O novo técnico capilar da umbrella está vendendo que nem água... Pudera... Os produtos deles são tiro e queda... Como eu já previa isso... Encontrei um lote imenso... Minha instituição está rendendo literalmente... As vendas com certeza vão continuar crescendo com boca a boca... Andei sabendo que uns casos estranhos aí... Talvez seja prudente investir... Num bom cofre para guardar... Essa grana toda... Que será enterrada... O louco... O cofre novo é perfeito... Ninguém sabe a combinação... Nem a amada patroa... É um segredo só que eu e minha linda rainha... Da Aquacor... E ela nunca estragaria um... Para um ladrão... Para um ladrão... Bom... A dica foi dada... Vamos por aqui... Aqui é aquela rua... Que eu acho que já vim de lá... Tem um negocinho aqui... Já para a gente... Para não desperdiçar... Não dá para... Verdade... Tem que ser azul... Deixa eu ver um barulho aqui... Vamos lá... Nossa... Olha esses barris... Bernardo... Agora... A do água... Mais um... É... Estamos chego de inventário aí... Achou... Vamos lá... Não, beleza. Vamos, galera, segura a onda ai. Onde? Repair, não tem nada. Ah, um alicatão aqui ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essas coisas aqui. Vou deixar um desse aqui também. Acho que a gente consegue. É, tem alguém ali ó. Vamos voltar. Pegar, deixa eu ver. Pegar a shotgun. Eu acho que... Deixa eu levar a granada. A shotgun tá ali, eu acho. Um jogo muito colorido né galera. Acho que é aqui ó. Do... Yorou! Vai lá na... Na estação, acho que é aqui ó. Um jogo ali ó... Vamos lá... Ah, e ela ocupa um slot só. Melhor ainda. Bom. Tem um barulho. Ah! Ah, esse cara não mateu lá fora não. Vamos pegar. Algumas coisas que eu lembro que a gente não pegou porque. O inventário estava cheio. Que é isso. Palvor de qualidade. E a outra coisa, acho que era aqui atrás do carro. Aqui mesmo. Combinar. Show. A gente tem que religar a energia da subestação. Tá. Olha. Agora aqui. O que que tem aqui? Vixe. Vixe. Filho da mãe. Caraca, mano. Estão me dando de besteira ali. Estão me dando de besteira ali. Aqui já era. Vamos em sãozinho. Mais uma granada. E aqui. Beleza. A impressão que eu tenho é que você morre muito mais fácil. Nesse residente do que. No anterior. Que eu já revisitei. É lá seguindo onde a gente. Cuidado. Dá para seguir assim. Onde a gente apagou a fogueira. Eu acho. Que foi. Ali. Eu não sei. É verdade. Na demo. O Nemesis apareceu aqui. Né. Cara. Eu vou. Acho que a faca eu não vou usar tanto agora. Vou pegar o kit médico. Vai vir uma combinada aqui Bora lá, vamos seguir Nossa, mano Nossa, coitado do cara Não tem tempo Registro de treino 10 de julho, 92 quilos 12 voltas no pátio, 2 circuitos Se ferrou Prisão Umbrella corporation acabou de me chamar por um trampo Um trampo Não sei como vou apagar minha pena perpétuo pelo homicídio de 20 marginais Mas enfim, tá valendo melhor que passar o resto da vida Mofando atrás das graves, ô louco 26 de julho 89 quilos Peguei o bom de ontem direto pro campo de treinamento da UBCS Onde eu atirei a minha primeira bala em dois anos Errei um alvo fixo a 400 metros por uns 10 centímetros Eu nunca erro assim, parece que eu desaprendi tudo Mas deixa Vou ficar afiado, me aguardem 15 de agosto, 86 quilos Olha, 30 quilômetros, 3 circuitos O cara tá bem, hein Tá legal, reduziu meu agrupamento a uns 7 centímetros Beleza, beleza Depois do almoço me puseram na primeira batalha simulada O capitão e os colegas são gente boa E verdadeiras feras em combate Mas qual é a queda daquele maluco, Nicolai Ele me usou de escudo humano, porra Só pra marcar nos pontos a mais 25 de setembro, 82 quilos O velho Murphy tá de volta Nunca mais que eu erro outro alvo Amanhã É minha primeira missão Contenção Contenção de tumultos em Raccoon City Coitado O tipo de coisa que Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até aqueles delinquentes tiraram ele de mim Agora É minha vez de fazer bem Pra variar Só que do meu jeito O cara é bicho solto né Deu pra perceber aí Mas pelo menos Emagreceu né Quem sabe como é difícil emagrecer hoje O que tem pra cá, o que tem pra cá Tá Munição Bilhete suicida da UBS Oriente Médio Europa Oriental Leste África Eu pensei que soubesse o que era inferno Pensei que não fosse fraquejar Não importa o que você me mandasse fazer Só que esse serviço Era pra ter sido fácil Uma grana rápida Eu merecia Aconteceu de uma vez só Nosso esquadrão tinha 30 pessoas Todas armadas com fuzils de última geração Mas fomos aniquilados em menos de 48 horas Eu já passei por merda suficiente Pra saber que só piora Isso foi só o começo Talvez eu seja covarde Tanto faz Essa é a minha única saída Só espero que meu corpo não se levante Depois que eu puxar o gatilho Caraca Aviso do eletricista Geradores Geradores de uso público Fornecidos pela associação dos eletricistas Da Recon City Olha os caras entrando em greve Devido aos frequentes apagões e associação Decidiu instalar geradores provisórios em vários pontos da cidade Podem usá-los à vontade Mas lembre-se São geradores de alta tensão Se um gerador levar uma pancada a um tiro Quem estiver perto Pode ser eletro ocultado Anotação rabiscada Entenderam? Se encontrar um gerador soltando faísca não chega perto Não faz nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Como dizem Como dizem Como dizem Se a gente sobreviver Eu venho de vários geradores avariados a preço de banana Sam O eletricista do bar Oh Amigão da vizinhança aí Spider-Man Alô Oh Aquilo ali morreu? Ah não Caraca Achei que tava demorando Esses cachorros Esses dober Vem aqui Que isso aí Esses um bicho Parece que tá em depressão Oh Coitado Você tá em depressão Queridão Vai dormir Caramba Esses cara dá um susto toda hora Bom Vamos até o final da rua Tô meio cambaleando aqui Mas Acho que dá pra seguir Ah aqui Achamos alguma coisa Ah Deixamos uma faca lá né É Bom Depois eu volto pra pegar isso aqui Logo lá A gente deve achar uma baú Coisa parecida Bom Aqui não tem nada Opa tem mais um aqui Opa tem mais um aqui Droga Nossa 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 Vou ter que usar Vou ter que usar Ué? Passou direto? Não Caraca Não Achei que ela tinha ido embora Ah Ah Não é demais Ah Dio O tamanho tava caindo já meu Você tá me tirando De novo De novo não mano Dá um paranauê aqui Tum 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 Ela caiu Filha da mãe Nossa ela me arregaçou mano Esse jogo é assim Esse jogo é assim né cara Se você te dar uma vacilada Parece que tá tudo sob controle Só parece Olha que louco Que aquilo ali Bom Inventário cheio Bom aqui Vou deixar isso aqui Ah Uma Porchete Porchete Vamos pegar isso aqui Vamos pegar Eu acho que não precisa de mais nada não Eu vou pegar Faca Acho que vou pegar uma faca Vamos sem faca mesmo Faca tá ocupando muito espaço Um espaço Faca do chefe da subestação A todos os funcionários Em resposta aos surtos violentos ocorrendo na cidade Causamos um apagão proposital Assim que a situação se normalizar Ative os quatro disjuntores imediatamente Depois disso Ligue o interruptor principal Na sala de controle Para restabelecer A E E D Nossa Eu arfei e forcei um vômito Mas os putinhos Nem ligaram Não queriam ser de jeito nenhum Eu estava Cambaleando feito maluco E foi quando eu vi Uma erva verde A minha voz dizia que erva verdes são repelentes naturais Então eu peguei Meti na boca Engoli E ora essa Parece que os bichinhos Já não queriam mais ficar lá embaixo Eu nunca fiquei tão Contente por vomitar Agora Eu vou voltar para lá E procurar o chat Se alguém der isso Não esqueça Como as ervas As ervas verdes Bom O vomitar está assim Tá cheio Tá cheio Já Tá beleza Quinze Ótimo E esse maluco aqui Ixi Barrigudinho O que será que tem nessa caixinha querida Nossa Achei que fosse outra caixinha chique Ah Espera aí A gente consegue fazer um negócio Calma aí Combinar Então Examinar A A A Gasua Para os mais Para os mais Manos Chave Misha É isso aí A Agora sim Vamos ver aqui Boletim interno da subestação A chave da sala de alta tensão desapareceu E só vamos conseguir uma substituta na semana que vem Até lá Uma gasua vai ficar em posse do funcionário sênior de plantão Só temos uma gasua então não podemos pedê-la também Portanto Mantenham Mantenham lá no estojo sempre que não estiverem usando Pedimos aos funcionários que confiam novamente Confiram novamente se não levaram a chave para casa por engano Se encontrar a chave por favor entregá-la a Kate no escritório geral Como é bom usar esse negocinho aqui Show Nossa velho Nossa velho Nossa velho Ah, isso aqui foi o negócio da erva. Fio o dedo na boca, dedo na boca querida. 14... Nossa, mas que... Podia fazer um pouco diferente esse buraco ai né. No susto. Ah, tem que segurar, tem que segurar, vai 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 vai. Isso, cheio. 24, não! De novo! Que nojento. Filha da mãe. Nossa. Caraca. Não posso deixar esses bichos encostar velho. Caraca. Vai para na uí, para na uí, para na uí, para na uí. Cabagem. Cabagem. Caraca. Marinhenta. Dentro. Um peru... Um peru... Ar intellectu. Um peru... Um peru... Tão massa e tudo... Um peru... Um peru... Um peru... Um peru... Um peru... Ah, cara. Vai, levanta logo isso. Vai, 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 vai. Esses bichos não acabam, não? Só a escada. Sobe, 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 sobe. Deve ter trazido a faquinha, não é beleza. Tô escutando barulho. A2. Vai, menina. Vai, 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 vai. É hora de sair daqui. Vamos sair daqui. Show. Não dá pra sair daqui. Beleza. Vamos lá. Nossa. Durou em tempo. Que horrível. Só tem mais uma. Vamos lá. Nossa, que horror, parato. Nossa. Se vai. Tem mais duas Opa Caraca mano, que tenso A gente acabou usando alguns itens ali, não teve jeito né galera, mas a gente pegou a chave, a chave mixa E aqui a gente acaba galera, pra não ficar cansativo o segundo episódio Beleza, agradeço aí o apoio né, e a companhia de vocês Peço pra que se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, dê o like ali, comentem Né, nos comentários ali, o que vocês estão achando da jogatina E agradeço mais uma vez a companhia Obrigado e valeu Obrigado 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 Obrigado